E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 1 e eu vou tirar tudo que a Granny mais ama. É isso aí gente, então vamos lá. Eu vou matar todos os bichos da véia, vou matar a aranha, vou matar todos os bichos, vou roubar o urso dela. Gente, eu vou fazer muita coisa hoje, tá? Que a coitada da véia, coitada da Granny, né gente? Ela vai perder tudo que ela mais gosta nessa vida, mas é assim, né? Quem faz o mal, recebe o mal, né galera? Ela fica matando a gente, né? Fazendo mal com a gente, prendendo a gente, então vamos se vingar dessa véia, né? Ela vai ter o que ela merece agora. Vamos lá, vamos sair. Eu vou bem rápido, né? Porque a gente não perder tempo. Tá, já vou vir aqui, ó. Já vou pegar isso aqui e já vou passar pra cá. Foi. Agora sim eu vou fazer a fuga de carro hoje, tá galera? Eu vou fazer a fuga de carro. Ou a Gwen, ela parece que tá do outro lado ali, que eu tô ouvindo ela. Então vamos correndão aqui, galera. O aveia tá ali, parece. Tá, vamos lá. Tá, deixa eu fazer barulho aqui, então. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Coloquei. Vamos buscar outra parte da arma ali, então. Vem cá, ainda por cima tá no extremo, tá? Botei no extremo pra deixar bem mais difícil o game. Tá, agora vamos subir aqui. Vamos lá então, galera. Ó, isso aqui eu não vou pegar ainda, não. Vamos lá, gente. Vamos passar pra cá, ó. Fazer barulhar aqui, então. Pra aveia ir pro outro lado. E já vamos colocar isso aqui embaixo, rapidão. Desce, desce, desce. Vamos colocar isso aqui. Ai, aqui tô indo bem ágil hoje, porque hoje tem bastante coisa pra fazer, tá? Não vai ser uma coisa muito simples hoje, né? Vai ser meio complicado. Então, por isso que eu tô indo aqui bem rápido, galera. O aveia... Que barulhada foi essa que a aveia fez? Foi lá, foi. Eu não tô entendendo essa barulhada que eu ouvi aqui. Tá, vamos colocar isso aqui, então. Desse lado. Foi. Coloquei. E agora vamos subir, gente. Meu Deus, mas o que é que tá rolando aqui? Por que que essa aveia tá fazendo esses barulhos todos? Vocês tão ouvindo isso? Eu, hein, veia. Para, veia. Tô ouvindo uns barulhos de caixa toda hora. A aveia tá roubando umas caixas ali. Tá, vamos subir, então. Eu acho que ela vazou dali, né? Não é possível. Tá, vamos lá. Me escondi. Vamos esperar a aveia passar. Ela tava derrubando toda hora essas caixas. Deixa ela vir, ó. Tá vindo. Você não vai derrubar mais caixas não, né, veia? Não faz isso, não. Vamos lá. Vamos pegar o alicaxe. E já vamos, então, galera, fazer o seguinte. Já vamos derrubar as coisas aqui. Pra aveia abrir essa parte de cima. Tá, vamos lá. Coloca aqui, ó. Coloquei. Vamos esperar a aveia passar. Eu acho que ela não vai vir, não, sabia? Porque eu ouvi um barulho ali. Ela deve ter feito barulho. É uma maldita, viu? Eu acho que ela não vai vir, gente. Porque ela derrubou ali as coisas. Ai, que via safada. Eu não acredito que você fez isso, Granny. Gente, eu não acredito. Ela derrubou a caixa ali. Ela não vai abrir aqui, então. Poxa, véia. Se lascou comigo, véia. Tchau, Granny. Tô vazando daqui. Vamos lá, gente. Nosso plano não deu muito certo, né? De trolar a aveia ali. E de pegar as coisas dela. Tá, a aveia tá vindo aqui. Vamos esperar um pouco que ela tá vindo pra cá. Olha, a aveia não desiste, né? Você não desiste, Granny. Tá, a aveia vai embora daqui agora, por favor. Tá, vamos esperar. Deixa ela vazar. Ela não quer vazar, né? Ela não tá muito afim de vazar. Deixa ela ir embora. Daqui que a gente vai, galera. A gente vai. Tá, vai embora, véia. Vaza daqui, por favor. Que eu preciso montar a arma ali. Deixa ela ir embora. Vamos, Granny. Vamos, véia. Tá, vamos lá. Vamos colocar, então, aqui as partes da arma. Pra gente já matar a véia aqui, ó. Coloquei uma. A outra tá aqui, né, ó. Vamos lá, pega. Peguei. Vamos colocar aqui também. Coloquei. Vamos pegar a outra parte aqui, então, ó. Peguei. E agora sim, a gente tem a nossa arminha. Vamos subir. Tá, a véia não tá aqui. Ela tá lá fora, que eu tô ouvindo ela ali, ó. Vamos lá, gente. Vamos esperar ela ir lá pra fora. Foi. Agora a gente vai atirar aqui, ó. Atirei. Aí, foi. Vamos lá. Vamos chamar a véia pra cá agora. Vem cá, Granny. Toma. Tá. Vamos lá. Agora vamos pegar aqui a chave. E vamos colocar aqui em cima. O livro também eu não peguei. Não foi? Eu não peguei. Ai, eu não fechei. O livro. Gente, o problema de matar aquela aranha é que ela é muito rápida, tá? Então, se eu acabar falecendo, né, pra aranha louca, me perdoem, porque eu nunca mato essa aranha. Eu sempre atiro no botão, porque é o meio mais tranquilo, sabe? A aranha é muito louca, entendeu? Vamos tentar matar essa aranha, gente. Porque ela é muito rápida. Ela é muito vida louca. Principalmente no extremo, né, que tá tudo escuro. Então, fica bem mais difícil de matar ela. Vamos lá, gente. Meu Deus. Toma. Matei, galera. Olha, a aranha, ela fica pra cima, né? Tá, vamos lá. A grande, gente, já tiramos uma coisa que a Gwen ama, que é a aranha, gente. A Gwen ama muito essa aranha. E quando você atirou, ela fica revoltada. Toma. Já destruímos uma coisa que ela gosta. Agora, vamos lá, gente. Vamos vir pra cá. Vamos colocar isso aqui, aqui, então, né? Aqui embaixo. Tá, deixa eu derrubar aqui, ó. Derrubei. Vamos pegar aqui, então, a nossa arma, né? Vamos pegar mais uma munição aqui. Peguei. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai chamar a véia pra cá pra ela abrir isso aqui pra gente. Tá, foi. Fiz barulho aqui. Vamos esperar ela subir, né? Que a gente mata ela aqui, galera. Porque eu preciso que ela abra. Vai comentando aí, gente. Vingança, né? Já que a gente tá se vingando da véia aqui por tudo que ela fez. Vamos lá. Primeiro, ela tem que vir pra cá, né? Vamos, véia. Abra aí, por favor. Faça essa bondagem aí pra mim. Ela tá vindo. Abriu. Tá, agora eu vou fazer barulho aqui, né? Tá, deixa ela vir. Vem, véia. Pode vir aqui. Ah, não! Ai, gente, mentira, velho. Eu atirei nela sim. Gente, o problema dessa arma, cara, é que essa arma acontece isso. Se atira, eu não pego o tiro na véia. Nossa, velho, eu fico tão revoltado quando isso acontece, sabe? Isso acontece no Granny 3 também, né? Quando eu uso a shot, gente, o tiro às vezes não pega. Você tem que mirar bem no meio dela. Porque se você mira, por exemplo, no braço, ou assim, num canto assim, não vai matar a véia. E eu fico revoltado mesmo. Porque dá muita raiva. Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui. Tá, deixa ela vir pra cá, ó. Foi, tá vindo aqui a véia. Vamos lá, então. Agora, vamos jogar isso aqui aqui. Vamos esperar a véia vir pra cá. Vamos, véia. Tá. Foi, vamos pegar, então. Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Gente, calma aí que deu ruim, porque ali não tá muito boa, não. A situação ali não tá... Tá, vamos botar isso aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vamos pegar o plug? Eu acho que sim. Meu Deus, como assim? Como que essa véia me viu, gente? Gente, a véia me viu aqui por magia, né? Porque eu não sei como é que essa véia foi me ver, não. Meu Deus do céu. Do nada a véia me viu aqui, galera. Toma aí, então. Fica presa pra deixar de ser besta. Gente, a véia me viu. Eu levei um susto na hora. Porque eu não esperava que a véia me veia, né? Eu não esperava isso, tá? Eu vou pegar, galera, então. Esse negócio aqui, ó. Peguei, ó. Tem mais munição. Tem muita munição também, né? Vamos lá. Vamos botar isso aqui aqui. A véia vai morrer por 15 segundos. Eu vou pegar a minha arma de novo, tá? Sai do meu negócio. Tá, deixa eu fechar aqui. A véia já abriu aqui em cima. Meu Deus, bugou o jogo. Eu não consegui mexer a tela, gente. Que loucura foi essa, tá? Ah, vamos lá. Vou pegar a minha arma, que eu não sou trouxa. Minha arma tá aqui, ó. Vai, peguei. Vamos lá, gente. Eu vou colocar a minha arma aqui. Tá, peguei. Tá, eu vou botar isso aqui, ó. Tá, gente, foi. Agora eu vou esperar aqui, né? Onde é que tá essa véia? Ela não tá aqui não, né? Tá, ela não tá aqui. Meu Deus, como assim? Como assim, gente? Tá, eu vou botar essa arma aqui, ó. Pronto. Que a véia vai lá pra baixo. E eu preciso de tempo, né? Pra eu conseguir... Eita, meu Deus, ela me viu. Corre. Vai, corre. Ai, meu Deus, ela tá vindo, ela tá vindo. Tá, vai. Corre. Ai, meu Deus, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ai, meu Deus, ela tá vindo com tudo aqui. Pera aí. Corre. Meu Jesus. A véia tá vindo, gente. Corre da véia. Minha Nossa Senhora, eu sou muito louco. Eu sei que eu sou louco. Tá, foi. Vamos passar pra cá agora. Gente, conseguimos então já. Agora tem que matar o covo também, né? Tem que fazer muita coisa ainda. Tá, eu vou chamar a véia pra cá. Chamei aqui pra ela vir pra esse lado. E vou lá, galera, pegar a chave do carro. Então, tem que encher o tanque. Meu Deus do céu. A grana tá aqui, tá, hein? Tá, vamos lá. A grana hoje tá aqui, tá, gente. Vamos fazer então aqui o negócio, né? O puzzle do tanque. Coloquei a chave. Vou pegar ali o tanque de gasolina. Rapidão, né? Foi, ó. Peguei. Gente, tem como você matar a aranha com gasolina? Eu nunca testei isso. Gente, tem como fazer isso? Eu nunca fiz. Eu acho que não dá pra matar ela com gasolina. Só com um tiro. O covo não mata, né? O covo eu nunca vi matar o covo com gasolina, gente. Eu nunca testei também fazer isso, né? Tá, vamos lá, galera. O que é que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou matar ela aqui dentro. E vou... Aí, ó. Eu vou lá, então. Já temos o plug. A Inginipert. Já temos o quê? Tem que pegar o livro só, né, gente? Pra pegar a chavinha. Aí, a véia passou ali. O livro. Pra ir pra o esgoto. E tem mais alguma coisa? Deixa eu ver o plug. Já temos tudo aqui embaixo. Ah, isso aqui, ó. Já temos a Ranch também, né? Mais uma coisa. Vamos pegar aqui, ó. Peguei. A gente tem que matar o covo. Pra gente pegar o item lá. Eu vou pegar aqui, ó. A arma. Peguei. Ai, pior que se eu matar o covo, ela vai ficar com muita raiva, né? Tá, vamos lá. Eu vou colocar isso aqui aqui. Coloquei. E eu vou ter que primeiro atirar no esgoto, gente. Porque não vai dar certo isso. Não vai dar muito certo isso não, gente. Vamos lá. Eu vou atirar no esgoto, papi. Pra eu pegar uma... Pra eu pegar uma... Qual o nome, galera? Uma armadilha de gelo. Pra gente matar a véia quando ela estiver vindo. Porque se eu matar o covo e não tiver nenhum meio de proteção... A véia vai vir, galera. E vai lascar comigo, entendeu? Por isso. Tá, vou colocar isso aqui, ó. Aí, pelo menos, a gente vai ter armadilha de gelo pra se proteger da véia, né? Vem cá, véia. Vamos lá. Venha pra cá. Venha. Rápido. Vamos rápido, ninja. Foi, galera. Matamos a Granny. Agora a gente vai ter 15 segundos pra ir lá em cima e pegar a munição. Então, vamos lá, gente. Vamos vir pra cá. E vamos pegar uma munição aqui. Pior que... Ai, tem duas munições ainda. Eu pensei que o Ninho ia ter munição. Peguei, gente. Agora vamos lá. A véia não tá aqui não, né? Ou será que a véia vai inventar e nascer aqui? Tá, a véia não nasceu aqui. E agora vamos tirar mais uma coisa, gente, que a Granny ama. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Toma, covo. Matei, galera. Matei o covo. Agora sim, deu. Consegui. Deixa ela vir aqui. Ela já... Gente, a Granny perdeu muita coisa hoje, hein? Coitada da véia. Toma. Galera, já tiramos mais uma coisa que a Granny ama. Agora vamos lá. Vamos tirar mais o quê? O urso da véia, né? Que a Granny, ela acha o quê? Ela acha que ela vai se safar? Tá enganada. Agora a gente vai tirar o urso da véia também, né? Vamos lá, galera. Peguei o urso dela. Vamos colocar o urso dela aqui embaixo, então. Na hora da fuga. Já ficar num canto acessível pra gente, né? Granny, desculpa. Mas seu ursinho também vai embora, tá? Desculpa, véia. Mas não vai dar, entendeu? Infelizmente você vai perder tudo hoje. Não queria ser chato, né? Tá, vamos lá. Deixa ela vir pra cá. Vem, véia. Tá, eu vou jogar o urso aqui, então. Desculpa, tá? Daqui a pouco eu vou botar o urso ali e vou levar comigo. Tá, deixa ela perder o ódio também, né? Porque se ela ficar com o ódio, eu não vou conseguir. Vamos, véia. Perde o ódio aí de mim, por favor. Perdeu, gente, o ódio? Tá, perdeu o ódio. Agora a gente pode ir, galera. Vazar. E pegar a nossa arma de novo. Eu vou usar a arma só pra matar ela. Porque a gente não precisa mais da arma, não, gente. É só pra matar ela mesmo. Tá, vou pegar aqui a arma. Agora a gente vai lá, ó. Deixa ela passar. Nossa, coitada da Gwenny. Tá, vou pegar aqui, ó. Peguei munição. Acho que eu vou matar ela aqui. Ai, meu Deus. Eu espero que eu não acabe falecendo aqui, né? Toma. É que agora eu tô assim, errando o tiro, né? Ai, não dá pra ficar errando o tiro, né, Lucas? Ah, o livro tá aqui já. Peguei o livro. Vamos colocar o livro aqui, então. Pra gente já o quê? Já soltar a Angeline, né? Vamos lá, ó. Vamos colocar o livro aqui. Coloquei. Vamos pegar o quê? Vamos pegar a nossa arma. E vamos descer agora. Pra cá. Descer. A véia deve tá pro outro lado, né? Vamos lá. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer barulho aqui. Ai, eu joguei a arma pro outro lado. Gente, o problema desse jogo é que as armas tudo muda, né? Elas ficam se teletransportando muito fácil. Tá, deixa eu fazer barulho pra cá. Gente, eu não acredito que eu perdi minha arma. Tá, deixa eu fazer barulho aqui, então. Vem, véia. Vem cá. Tá vindo a véia. Vamos lá, então. Deixa ela passar. Foi. Agora, vamos lá, galera. Vamos buscar a chave lá da Angelina. Infelizmente, não vamos conseguir matar a véia. Porque nossa arma foi pro... O outro lado do planeta lá, gente. Tá, a Angelina já vai soltar a chave. Tá, foi. Tá, vamos lá, então. O que é que eu vou fazer? Vamos se esconder aqui. Deixa a Gwen passar aí que a gente vai, ó. Passou. E agora a gente só precisa do quê, Lucas? Precisamos, galera, usar as chaves de fenda ali, né? Tá, galera. Vamos lá, então. Pegar aqui. Ai, meu... Ai, meu Deus! Ela vai me ver... Ah, já era que eu... Dei mole, gente. Dei muito mole. Eu pensei que eu consegui pegar as coisas e vazar lá. Não deu. É assim, gente. Dá mole, né? Dá nessas coisas, né? Mas eu vou fingir que nada disso aconteceu, tá, Granny? Gente, como eu matei dois bichos dela hoje, né? Eu vou dar uma... Vou dar uma saída pra ela hoje, tá? Não vou ficar com raiva da Gwen, porque eu matei os bichos dela, né? Então, vamos dar um desconto aí pra véia, gente. O problema é que eu dei muito mole, cara. Eu ia lá, gente. Eu abri o esgoto. Só que aí eu ia pegar a chave de fenda. Só que a chave de fenda, eu trouxão, né? Coloquei muito longe. E aí, eu não consegui. Se tivesse mais perto, eu teria conseguido. Tá, vamos lá. Aí, ao invés de eu ter matado ela, né, por exemplo... Não, eu não matei. Eu fiz cagada. Não era pra eu ter feito isso mesmo, gente. Eu sei, eu sei. Eu errei. Mas quem não erra nessa vida, né? Quem que não erra nessa vida, gente? Deixa ela vir aqui, ó. Tá, vamos lá. Agora eu vou pegar isso aqui, então. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos colocar... Gente, é porque tem muita coisa pra colocar que eu não coloquei ainda, né? A gente tem que começar a colocar. Eu só coloquei a bateria. Mas o problema também, né? Tá, peraí. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa chave pra cá. O problema é que é muita coisa pra colocar, meu Deus. Tá, deixa ela vir. Vem, vai. Passa aí, passou. Foi, galera. Agora vamos lá. Eu vou, então, gente... Pegar a... O item que tá lá no esgoto, né? Que a gente tem que pegar lá. É rapidão, gente. Não vai dar trabalho, não, acho. Peraí. Coloca isso aqui, ó. Pega a chave de fenda. Meu Deus, tem uma caixa aqui. Que loucura é essa, gente? Tem uma caixa. Bem aqui, né, embaixo. Tá, vamos lá. Consegui. Vamos derrubar isso aqui logo, né? De uma vez. Derrubei. Vamos pegar, então, galera. O item que tá ali. Olha. Passou a Angelina correndo. Cadê a Angelina? Tá. Vamos lá. Ela tá onde? Ela tá pra lá, ok. Então, vamos pra cá, gente. Rapidão. Angelina tá ali. A gente só precisa pegar o item aqui o mais rápido possível. Peguei. Vamos, corre. Corre que ela tá vindo aqui. Meu Deus. Foi, gente. Foi super rápido. Foi super ninja. Aí, deu certo. Agora, vamos lá. Vamos vazar pra cá. Cadê a Granny? Tá, vou fazer barulho pra cá, então. E aí, eu vou pra cá. Vou fazer barulho aqui, então. Fiz. E vamos já começar a colocar as coisas. Gente, tem que começar a colocar tudo. Que nós já temos todos os itens, né? Agora é só a gente começar a montar. Tem mais alguma coisa faltando? Não tem, né? Eu já peguei tudo, já. Tá tudo aqui, galera. Já peguei. Vamos colocar esse aqui embaixo, então. Coloca. Fih, tá rindo de quê, velho? Tá rindo que vai morrer? É bom rir mesmo. É bom rir mesmo que vai morrer e vai perder tudo hoje. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui o negócio. Peguei. Eu espero que ela não venha pra cá, né? Às vezes ela acaba vindo aqui. Eu espero que ela não invente de vir aqui. Tá, vamos lá. Será que ela vem aqui, gente? Essa capeta? Não sei se ela vem. Às vezes ela acaba querendo vir pra cá. Do nada, sabe? Ela dá uma de louca. E quer vir. Tá, peraí, ó. Não, acho que ela não tá vindo, não. Não tô ouvindo ela vindo pra cá. Então, eu acho que tá de boa, gente. Não sei. Vou abrir isso aqui só por precaução, né? Tá, vamos lá. Tá, carro montado. A gente precisa agora da... Da chave lá, né? Vamos lá, galera. O que é que eu vou fazer, gente? Vamos fazer barulho aqui, então. Vamos prender a aveia. Vamos abrir o portão, gente. Botar o urso aqui no carro. E aí, vamos conseguir completar, né, gente? O nosso desafio. Nossa missão de levar tudo que a Gwen mais ama. Olha, vamos lá. Ela tá aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, foi. Agora, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o urso aqui, gente, ó. Cadê o urso? Vem cá. Ué, gente, o urso não tá aqui. Ah, velho, mentira. Gente, o urso voltou, não foi? Porque quando você pega o urso, ele volta. Ai, que saco, viu? Ai, ódio, viu? Por que esse urso tem que ficar voltando pro canto? Não era pra isso acontecer. Era pro urso ficar no mesmo lugar de antes. Mas não, eles inventam... Eles inventam de mudar o urso de lugar, gente. Essa palhaçada. Tá, vamos lá. Vamos colocar isso aqui, então. Não sou nenhum pouco a favor disso, tá? Eu prefiro que o urso fique no mesmo lugar. Tá, a veia tá aqui, ok. Vamos lá, gente. Vamos esperar a raiva da veia passar que a gente vai. Vamos, vai. Passa a raiva da veia. Passa. Passa, meu Deus. Essa veia tem muita raiva das pessoas. Pronto, parou. Agora, vamos lá. Agora, gente, hoje eu tô deixando a veia com muita raiva, né? Eu sei, galera. Estou sim, não quero nem saber mesmo. Agora, vamos lá, ó. Vamos fazer barulho aqui. E vamos, gente. Pegar o urso e pronto. É só agora a gente completar o desafio. Deixa só ela passar ali correndo que a gente vai. Vamos, veia. Corre. Tá vindo. Passou. Agora sim, a gente pode ir. Tá, fecha aqui. Fechei. Vamos fazer, então, galera, o que eu falei. Vamos fazer, então, o que eu falei. Vamos lá, galera. Peguei. Meu Deus do céu. Corre, que a veia tá vindo, hein. Tá, galera. Coloquei aqui. Eu abri o portão. Abri. Vamos lá, então. Granny. Adios, Granny. Tô roubando o teu urso, hein. Tô roubando o teu urso, velha. Vamos lá, gente. Vamos mais uma vez. Mais uma vez. Fugimos, galera, com o urso da velha Granny. Mano, a Granny deve ter ficado putz, hein, gente. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau.